Santa Cruz de Cabo Baribe recebe o Recola Jovem, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com parceria com a Central de Oportunidades, Governo do Estado, Governo Municipal. Acho que quem vai falar sobre tudo isso é o secretário Marcelo Kumaru, ele que está aqui muito feliz com o resultado, porque não esperava nem tanto, tudo além das expectativas, não é Marcelo? Seja bem-vindo. Jair, é um prazer estar falando com você. É uma alegria muito grande a gente conseguir trazer um curso desse para Santa Cruz de Cabo Baribe, que não é um curso fácil. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa em Santa Cruz, que é uma cidade que tem um polo muito forte, uma economia muito forte. E a gente conseguiu esse curso de Recola Jovem, apenas anunciou, acho que cinco minutos no programa do prefeito. A gente esperava ter 35 vagas. A gente conseguiu mais de 180 inscrições e mais de 500 pessoas querendo fazer esse curso. Então mostra a força que é, a força que é a nossa cidade, a força que é a nossa economia. E a gente está aí para isso, estando como secretário de Desenvolvimento Econômico, é proporcionar a esses jovens, aos empresários, oportunidades que eles possam crescer e ter as suas empresas, ou montar as suas empresas com a mente preparada, com capacidade e estruturada para desenvolver um trabalho econômico muito grande em Santa Cruz do Cabo Baribe. Marcelo, a gente vê também que depois da central de oportunidades, muitas portas se abriram. Porque ali é o local certo e seguro de se empreender, de começar um negócio. Porque lá você aprende a fazer, mas também tem o crédito para fazer. Então é uma mão na roda, não é? É, justamente, é isso. A gente começa, mostra o curso, mostra a questão de empreender, mas para você empreender você precisa de recursos. E lá tem a AG, que é a agência de crédito, você pode ir lá conseguir a parte financeira, o crédito para você montar seu comércio. Lá tem a junta comercial, onde você vai abrir o seu CNPJ. Lá vai ter as oportunidades que você tem, não é à toa que é a central de oportunidades, onde você vai ter todas as oportunidades de você abrir seu comércio estruturado. Então, essa parceria com o COP é muito importante. Aqui eu quero agradecer a Secretaria de Desenvolvimento Social, Dona Ivone, que vem fazendo um belíssimo trabalho em Santa Cruz do Capo Paribe. E essa parceria vem dando resultado e é isso que a gente quer, que a cidade cresça, que a cidade desenvolva, que o nosso objetivo é esse. Quando você fala, Marcelo, que aqui não tem... O critério aqui é das pessoas que queiram realmente trabalhar e que queiram se desenvolver. Mas nenhuma outra, nenhum preconceito com nada, né? E principalmente em questões políticas, que a gente sabe que aqui isso é bem acirrado, aqui nessa cidade, não é? A gente precisa quebrar esses paradigmas, né? A gente precisa acabar com isso, a gente precisa pensar numa cidade grande, assim como o nosso prefeito pensa, pensa na cidade do futuro. E essas picuinhas políticas, essas questões políticas que atrasam, o que atrasa Santa Cruz do Capo Paribe, a gente não quer mais. A gente faz um trabalho para todos, voltado para toda a população, né? E esse foi esse curso, independente de beneficiar A, B, C, isso não importa. O importante é todos participarem, ter a oportunidade de aprender, de ter conhecimento, que é isso que faz uma cidade crescer, uma cidade desenvolver e uma cidade preparada para o futuro, que é isso que a gente quer. Você fala também, e a gente vê nos seus discursos, a questão de atrair novos empreendimentos, grandes empresas, grandes conglomerados estão vindo para cá, estão querendo investir em Santa Cruz, e isso prova uma administração, uma gestão voltada para melhorar a vida das pessoas. E isso também faz com que as pessoas acreditem, né? Porque tem um governo que prega honestidade, mas um governo honesto mesmo, que quer as coisas boas e não precisa de outras tratativas que não sejam levantar o povo dessa cidade. Quando a gente vai para as ruas, num período eleitoral, e a gente faz promessas, e às vezes as pessoas ficam cansadas de promessas, mas foi uma promessa do nosso prefeito atrair empresas para cá, e a gente, estando como secretário, está fazendo, sendo esse canal através do prefeito, porque as pessoas acreditam, existe um governo sério, existe uma gestão que hoje, em transparência, é a segunda em Pernambuco, né? A gente ganhando prêmios apenas em um ano e oito meses de gestão, e isso faz a diferença, e isso as pessoas, os empresários do Sul, os empresários de outra região, vêem essa viabilidade em Santa Cruz, por isso que estão vindo outras empresas, para gerar emprego, renda, e esses jovens sendo preparados para ter oportunidade de emprego, ou até mesmo para abrir suas empresas, isso é preparar a cidade para o futuro. O prefeito vai lançar agora, em breve, a cidade empreendedora, né? A gente está trazendo para cá o Centro de Tecnologia da Moda, a gente está fazendo parcerias com o Sebrae para colocar a sala do empreendedor, tudo isso, Jário, faz com que a cidade tenha credibilidade de atrair grandes investidores para Santa Cruz do Capipari. É verdade, Marcelo. Muito bom falar com você, e também as outras ações da sua secretaria, que a sua secretaria abrange várias questões, é economia, agricultura, é meio ambiente, é turismo, como é que está tudo isso? Jário, a gente fica muito feliz, a gente tem uma equipe muito boa, até eu olhando aqui, hoje chegou, falando de agricultura, a gente tem um programa Terra Pronta, a gente tem um programa Água para Todos, o prefeito agora anunciou a água na Magana para todos lá, inclusive é uma parceria, uma emenda impositiva do vereador Carlinhos Jacoab, hoje eu falando com o vereador, hoje acabou de chegar um trator para Santa Cruz do Capiparibe, né? E isso é o que a gente está lutando, para a gente ter uma agricultura forte, a gente precisa ter que o ombro do campo seja forte, a gente ampliou agora o seguro safra, que era de R$ 800 para R$ 1.400, a gente ampliou o PAA, que era de R$ 120 mil para R$ 200 mil, então a gente tem o ombro do campo forte, a gente tem a economia da cidade forte, então tudo isso envolve, e vem muitas coisas boas, quando você fala da central de feiras, que a gente está agora conseguindo a mudança, a cobertura, conseguindo um matadouro novo, né? O calçadão Miguel Arraes vivendo outra realidade, né? Tendo um anel viário sendo todo pronto, o binário, o estacionamento asfaltado, banheiros novos, ou seja, é uma luta constante da gestão para que realmente Santa Cruz possa viver um padrão novo tempo em nossa terra. Obrigado, Marcelo, pela entrevista, que a gente vai se vendo e acompanhando todo esse trabalho, que não é pouco, e a gente vai mostrando também. Um forte abraço a vocês, Jairo, você sabe que estamos sempre à disposição, e aqui o trabalho não para. Valeu, meu amigo! Valeu! Reportagem, Jairo Gomes.